O que é isso, gente? Olha só. Muito top. Tá bonzão, pão. Crocante. Comi já, pô. Tô cheio. Top demais. Vem, Stébora, comer pão de alho. Tá top, hein? Gente, olha só o que chegou aqui em casa. Nossa, meu closet, ele tá uma bagunça, né? Mas, ó. Tcharam. Minha cômoda nova. Precisava mostrar aqui pra vocês, porque eu estou muito apaixonada. Aqui tem mais fotos. Minhas, com os meus amigos. Mas, enfim. Chegou minha cômoda nova. Ficava aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa estante ficava aqui. Essa estante vai sair daqui. Mas essa estante ficava ali. E agora tá com essa cômoda. Gente, eu tô apaixonada. Mas eu fui tirar um quadro que tinha na parede. Agora eu vou ter que colar esse por cima. Mas, enfim. Eu precisava mostrar pra vocês, porque tá muito lindo. E eu vou arrumar, porque eu arranquei as portas do meu armário. Ela tinha dado uma quebrada. As minhas gavetas do armário, eu não sei. Elas caíram. Mas a porta quebrou. Então eu arranquei essas duas pra deixar estilo closet. Essa aqui eu deixei com. Só que tá bem bagunçadinho agora, né? Então eu vou arrumar tudo. E eu vou mostrar pra vocês. Porque eu achei muito lindo. E eu queria muito mostrar. Então depois eu vou mostrar tudo pronto. Gente, chegou isso aqui aqui em casa. No dia das crianças. E olha só o que tinha dentro. Tcharam! Da Nivea. Tinha essa mochilinha super linda. Esses hidratantes labiais. Tem o original, que é da Elsa. Esse aqui, que é o Morango Shine. Que é meu favorito, inclusive. Tá aqui do lado. Que é da Bella. O Perola Shine, da Ariel. E todos eles são pra crianças maiores de 3 anos. O que é muito legal. Muito obrigada, Nivea. Eu amei muito. E com certeza eu vou usar muito. Gente, arrumei a minha cômoda. Aqui eu coloquei maquiagem. Pra cá tem acessório. Aí aqui tem minhas coisinhas. Temos aqui roupas. Já tá... Todas as gavetas. Tem coisa agora. O que eu arrumei tudo. Meu armário. Tá com as gavetas meio tronchas. Mas é porque tem que consertar, entendeu? Aqui tem tudo que eu vou usar mais tarde. Por isso que não tá guardado. uniforme, blusas de botão, vestido. Aqui tem mais coisas. Meus tênis, gente. Agora tô todo aqui. Meu Air Force branco acabado. De tanto que eu uso. Temos aqui casacos. E ali outros tênis que eu não uso muito. E aqui tem meu PC. Amaram? É isso. Galera, olha quem tá aqui com a gente. Caixa misteriosa Rafa e o Luiz. Exatamente. Você pode ganhar um desses prêmios aqui. Se achar o Golden Ticket. E tá chegando ao fim, né? A pré-venda tá quase acabando. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá quase acabando. Vai só até o dia 20 a pré-venda. Porque quem comprar na pré-venda ganha essa caixa aqui autografada. Tá de cabeça pra baixo. Muita gente já garantiu a sua, né? Olha só. Tá de cabeça pra baixo. Ah, é? Gente, muita gente já garantiu a caixa, né? E galera, a gente não vai deixar a caixa vendendo assim direto, né? Não é um produto igual o livro. É exclusivo, né? É exclusivo. Então não vai ficar vendendo direto. A gente vai ter que encerrar as vendas. A gente vai segurar ainda um pouquinho depois da pré-venda. Mas a gente vai ter que encerrar. É, porque já tá acabando também. Já tá acabando. Então, ó, garante a sua. Tá aqui na tela o link. Vai lá, porque tá acabando. E tá muito top. Tá top.